Para quem vem, é só seguir, devagarinho, o menino maluquinho. Isso é uma panela. Para quem vem é só seguir, devagarinho, maluquinho. O menino é que sabe, bem baixinho. Que num pote de ouro, feito por um alquimista, cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe, quem será o artista? Me disseram que quem sabe, é o maluco pequenino. O moleque de verdade, é o menino maluquinho. Ana! Oi! Trouxe os anzóis? Não. Ué, por que não? Ai, amor, sei lá onde estão esses anzóis, tem 20 anos que você não pesca. Ana, não exagera, vai. Vou procurar. Anzol, anzol, cadê o anzol? Não exagera, não exagera, não exagera, não exagera. Ai, amor, cadê o anzol? Ai, amor. Não exagera, não exagera. Fiquez com o quão. Fiquez com o anzol. Fiquez com o anzol. Fiquez com o anzol. E aí, Pedro? Oi, Pedro! Já vou, Ana. Você que maluquinha, perdem tudo o tempo todo. Eu tô indo, Ana. Onde é que eu botei esses anzóis, hein? Acho que vai chover. Ah, eu não acredito. Eu falei. Falou o quê? Que todo feriado de finado chove. Ai, acontece que a previsão do tempo falou que esse ano não ia chover. E desde quando você acredita em previsão do tempo? Desde quando você começou a pescar. Ah, tá bom. Peraí, gente. Ah, peraí, nada. Vem, Ana. Eu quero ir à praia, amor. Como é que é, eu vou? Calma. Calma, manuquinha. Vai, vai. Eu quero ir à praia. Mas não dá. Tá chovendo, rapaz. Mas, mas, eu não quero ir. Mas praia com chuva não dá. Por que não dá? Porque não dá. Porque não dá não é resposta. Isso mesmo. Isso mesmo, vou. Vai. Vai. Oi, filho. Vou fazer alguma coisa? Que coisa? Vamos lá, que eu quero um. Olha, rapaz, abaixa essa vara aí. Para com isso, vai. Cuidado, filho. Aqui. O que você quer fazer? Fala pra mim. Sei lá, inventar uma coisa, hein? Inventar uma coisa? Um, jogar um jogo? Vem. Vamos lá. Eu quero ir à praia! Ué, chega, maluquinha. Chega. Mas a gente quer. Só que não dá. Tá chovendo. Nós vamos ter que ficar em casa. Arranja alguma coisa pra fazer. De algum jeito, a gente tem que ir à praia. É. Você não me pega. Eu te pego. Você não me pega. Pega, meleca. Vou jogar em você. Superbomba. Superbomba. Atômico. Supercenora. Supercenora. Bomba. Olé. Peraí, 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 peraí. Olha só da voz. Olha só. Cuidado com isso, meu Deus do céu. Cuidado. Vai, pôr. Pôr, 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 pôr. Não, não, não. Não. Não, 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 não. Vamos, 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 calma, calma aí. Senta aí, vamos comer, vamos comer, vai, se é. Vai. Bate quente aí. Acorda, vai comer. É, rentinho quente. Vamos parar com brincadeira que tá na hora do lanche, vai. O que tem aqui dentro, vô? Prova que você vai ver. Eu adoro comer. Vamos aprovar? É, choveu, né? Temos que ficar em casa. Vem cá, não é pra falar não, mas o que vocês fazem uma hora dessas, hein? Tá meio complicado. Já uma brincadeira? Uma brincadeira? Vou tentar. Escuta, a que horas você volta, hein? Ah, aqui as crianças, jogo da memória. Ah, não. Jogo da memória? Eu não quero. Não, eu quero? Tudo bem, fica aí, fica aí. Ah, tudo bem. Tomei lá. Não quero. Mico preto. Tô fora! Então o que vocês querem? Ah, sei lá, inventa alguma coisa aí. Eu vou beber água, tchau. É, eu me vou beber água. Inventa alguma coisa aí. Ah, por que não? Inventa alguma coisa aí. Pai, o que a gente vai fazer? Isso aí, filha, inventa alguma coisa. Ah, por que eu? Filho, assim já tá grandinho, né? Ah, que droga. Tá bom, vai. Quer jogar dominó? Mas é claro que não. Então se vira, filho. Para de reclamar e faz alguma coisa. Tipo o quê? Sei lá, vizinho. Põe daí. Põe daí. Põe daí. Põe daí. Põe daí. Põe daí. Ah, irmã. Mãe, oi O que que eu desenho? Sei lá filhinho, tem tanta coisa Ah, dá uma ideia aí Por que você não desenha uma flor? Ah, coisa de menina Ah, então desenha uma bola de futebol Muito fácil, coisa de menino pequeno Já sei, desenha um dinossauro Ah mãe, já saí dessa Filha, não, sei lá, desenha o que você quiser Inventa, cria Mas por que eu? Oi pessoal Oh, graças a Deus Oi minha filha E aí, inventou alguma coisa para os meninos fazerem? Não sei, juro que eu não sei Essas crianças estão me deixando louco Ué, por que? Onde eles estão? Sei lá, cada vez num lugar Olha, ali, ó Cadê? Não, ali, ó Ali Ali, ó Ah não, minha coleção de discos não Vai estragar, maluquinho Calma, calma, calma Eu tive uma ideia Que tal eu mostrar pra vocês A minha coleção de bolachas Vocês querem? Bolacha, avô Vai O que é bolacha? Bolacha é um disco preto de vinil Cheio de risquinho Onde ficam guardadas várias músicas no mundo Vou falar mais claro É que nem um CD Só que é mais antigo, entendeu? Em vez de ser digital, ele é analógico Grande ideia, pai Bota uma música que eu vou tomar um banho e já vem, tá? Legal Vô, bota uma coisa aí Bota uma música aí, vô Bota uma música aí Maneiro, vô Ai, meu Deus Há quanto tempo que eu não ouço isso Olha aqui Mário Reis Elisete Mais Mário Reis Agostinho dos Santos Que maravilha Ah, esse aqui Meu pai adorava Meu bisavô? É, teu bisavô Vamos ver? Eu sou o Gonçalves O Boêmio Vá 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 Hoje não existe nada mais entre nós Somos duas almas que se devem separar O meu coração vive chorando em minha voz Já tô perguntando O que é? E aí? Vá tá na tua voz Dei, é muito brega Tá bom Mas sabe o que é? É que tá meio arranhado, né? Mas na época da Rádio Nacional, ele fazia muito sucesso Vá, vamos pegar um que vocês vão gostar agora Deixa aqui Baião, meu camarada Luiz Gonzaga, o rei do Baião Vamos ver aqui Eu vou mostrar pra você Um rei danza o Baião Você vai rir Você vai rir, meu filho Vai rir Agora Levanta, meu camarada Ei, esse é o Baião Tá gostando, Baião? Tô Eu acho melhor a gente tirar, viu? É, você acha melhor a gente tirar? Tá bom, vamos tirar isso É, também é muito chato É muito chato Chato não é não Chato esse daí? É, não Não é não, chato Ah, não Bom, então vamos aqui Agora eu quero ver você achar chato Vê, escuta só Vem Vamos tirar Outro Vamos botar outro Bota outro Vamos ver agora O que é que vai ser Ah, isso eu quero ver Traz de bem Ai, meu Deus do céu Samba rock Isso é na época Que as guitarras entraram no samba E começou tudo de novo Uma coisa incrível Ah, ouvir simpatia Vamos ver isso aqui Que vocês vão ver Agora vocês vão ver Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fusco e um violão Eu sou flamengo Tenho uma nega chamada Teresa Sun baby, sun baby Sou um menino De mentalidade mediana Pois é Mas dá-se mesmo Feliz da vida Pois eu não devo nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz Muito feliz Comigo mesmo Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza E em fevereiro E foi assim que naquele domingo de chuva Meu avô me mostrou um monte de música legal E eu fiquei sabendo muito mais, né? Sobre a música popular brasileira Pois é, mas isso já faz tempo, né? Mas agora continuo sem saber O que que eu desenho? Droga, o que que eu desenho? Desenhe uma montanha, rapaz Não Ué, então desenhe uma cidade Tem nada a ver, né, rapaz? Tá bom, então desenhe, deixa eu ver Desenhe um homem Não Desenhe uma mulher, então Não Filho, então desenhe, você vê É Uma lagartixa, pronto Tanta coisa pra você desenhar, rapaz Não, não e não Tá bom, peraí Eureka! Tive uma ideia Cadê, 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 cadê Ó, achei O que foi? Ó, achei Seus anzóis Impressionante, rapaz Atirei no que vi E acertei no que não vi É Como assim, você não tava procurando os anzóis? Não, eu tava procurando esse livro aqui E achei os anzóis Que maluquice, viu, filho? Os anzóis pescaram o livro Vejo do peixe, né? Ó O que livro é esse? A História da Arte Hum, como assim? Vem cá, vamos lá no escritório que eu vou te mostrar É aí que eu vou pegar meu chocolate Pega aí Hum, tá quente demais Tá bom Vamos lá, filha Vamos procurar Se eu botar meu óculos Cada coisa bacana aqui, rapaz Vamos ver, vamos ver uma coisa bem bacana Vamos ver Olha aqui, rapaz Mas o que que é isso, pai? Isso aqui eram as pinturas dos homens das cavernas Nossa, que bárbaro Eles eram caçadores Então eles pintavam a vida deles Opa, dá licença Arte egípcia Que maneiro Olha que interessante, ó Todo mundo era pintado de lado, tá vendo? Uhum Essa arte grega É considerada arte clássica Atacar Aí veio o renascimento Renascimento? É, o renascimento é um movimento artístico muito importante, sim, filho Porque antes da renascença, o pensamento do homem girava em torno de Deus Então tudo que eles pintavam eram cenas religiosas Legal Aí a renascença revolucionou o mundo artístico, entendeu? Aí o homem passou a ser antropocêntrico Ou seja, ele passou a se considerar o assunto principal Ah, entendi Aí depois vieram os gênios Como Leonardo da Vinci Que além de pintar as pinturas religiosas Ele pintava homem, mulher, criança, pessoas normais Nossa, pai, isso daí não é foto, não? Foto nada, rapaz Eles eram bons mesmo Aí depois o homem foi evoluindo Aí veio um monte de movimentos diferentes Olha aqui, ó Impressionismo Olha que legal Nossa Essa é a pintura mais linda do que a outra, né? O impressionismo, filho Ele foi um movimento que começou na França Ele revolucionou a pintura, assim, com as suas sombras suaves Com as suas pinceladas separadas, entendeu? Uhum Aí depois o mundo mudou E a forma de pintar também mudou Aí o que veio? Vamos ver Atenção, olha aqui, ó O expressionismo Que era Van Gogh Gauguin Igualzinho ao meu quarto Pintores que pintavam, assim, com pinceladas vigorosas, inspiradas, entendeu? Muito legal, né? Quer saber? Você pintou quando eu cresci Tá aí, filho Legal Bem bacana Ah O que foi? Só tenho um problema O quê? O que eu desenho? Ah, meu filho Ah, não, filho É isso, ele não vai comer teu lanche? Pai, tô impressionado com o seu livro É, filho A cada época o homem pinta o mundo de acordo com a sua cuca Muita coisa, né? Muito legal, né? Gostando? Não, 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 não Ah, não... Música Música Consegui! Foi, filha? Eu consegui descobrir o que eu queria desenhar. Ah, deixa eu ver. Chave-chuva. Legal. É, mas o que é isso? É um aluquismo. Olha, você inventou um movimento. Muito bom, rapaz. Gostei de ver. Olha só, para ver direito tem que fazer assim. É a chuva de hoje. Chave-chuva, maluquista. Que legal, filho. Maravilhoso, filho. Muito bacana. Nossa, estou impressionado. Ficou muito bom. A chuva. Não é chuva, mãe. É o movimento da chuva. Rapaz, isso aí que você fez aí, ó. É o princípio da animação. É o princípio do cinema. Como assim? Assim, assim, ó. São quadros parados. Se passando rápido, ó. Parece que está em movimento. Está vendo? Agora vamos dormir? Vamos lá. Escovar os dentes. Tchau, filha. Durma bem. Toma, leva aí, rapaz. Ficou com você. Então tá, vou ficar fazendo aqui um pouquinho, hein. Chave-chuva. Vai, filho, deite. Vai, vai, choveu de novo. Realmente, né? Choveu o dia inteiro hoje. Não vai passar. Vamos dormir. Boa noite. Mãe, tô com medo. Mãe. Pai. O que foi, filho? Posso dormir aqui? Por que, filho? Porque eu tenho medo da chuva. Vem. Pronto, agora. Esse pequenininho com medo de chuva. Ainda não passou, não, é? Não. É, mas é pra dormir, hein. Nada de historinha, hein. Tá avisando. Quanto hoje estaria? Estourinha o caramba, deita aí. Pai. O que foi? Obrigada pela aula de arte. Ô, filho, não tem de quê. Mas semana que vem anota aí, ó. Vai ter aula e é de pesca, hein. Eu já olhei o site lá de meteorologia. Vamos dormir, vai, gente. Pai. Um, 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 um Para quem vem, é só seguir, devagarinho, o menino maluquinho. Isso é uma panela. Para quem vem, é só seguir, devagarinho, maluquinho, o menino é que sabe, bem baixinho. Que num pote de ouro, feito por um alquimista, cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe? Quem será o artista? Me disseram que quem sabe, é um maluco pequenino. Um moleque de verdade, é um menino maluquinho. Para quem vem, é só seguir, devagarinho, o menino maluquinho. Isso é uma panela.